Música Fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de Copa Arrancadão, mano Então já para tudo o que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu like, beleza? Beleza? Lembrando a vocês, manos, eu falei isso no último vídeo e tô falando aqui de novo Vocês sabem que Copa Arrancadão é um nicho muito fechado Então, mano, compartilha aí o vídeo pra galera conhecer o Copa Arrancadão e se inscrever no canal Conto com vocês pra ajudar a gente a bater um milhão, show de bola? Deixa o like também, vamos tentar bater metinha de 5 mil likes, é nóis e vamos com tudo, beleza? Copa Arrancadão de roleta com a galera dos procurados, dá um salve aí meus emocionados Salve! 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 Vamos lá, e vambora, vamos ver, quem que é o primeiro, quem que é o primeiro, Vitor? É o Muntley Muntley, vamos lá Muntleyzinho, vamos lá Vamos ver o que que vai vir pro Muntley hoje Eita, ó, ah, 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 Impala Super Esporte de 1964 Rebaixado ele fica uma beleza Rebaixado ele fica uma beleza Agora pra arrancadão vai saber, você que vai mexer Quem que é o próximo? André Luiz André Luiz André Luiz Vamos lá André Luiz Pai de camiseta, Barsarena Barsarena, tá? Barsarena Eeeh, Barsarena Andarene Vou colocar um turbão na camiseta É, bota o turbão na camiseta e vai embora, tá ligado? Poucas ideias Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Nunca tive, mas vai Trinta mil, mano, pra tu Beleza É de vinte a trinta, né? De vinte a trinta, tá? Vamos lá, quem que é o próximo? O senhor Tu Eu? Eu, tu, nós bota nela, o bonde chegou, caçador de... vai! Ô, véi, o que vinha aí é lucro, eu voltei de férias, irmão O que vinha aí eu não vou xingar, entendeu? Ai, faz isso não, senhor Eu tava querendo isso aí É mentira, é mentira É mentira, é mentira Eu tava brincando? Porra, mano Pelo amor de Deus Vem, vem um negocinho que presta, vai aquele negocinho que apita Porra, 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 é eu, caramba, é eu, é eu Mano, voltei de férias como? Voltei de férias top, tá? Titi, travou tudo Travou o que, mano? Com que carro que você foi? Só pra eu ter uma noçãozinha Hã? Cento e sete e cinco mil, com quatro rodas Com quatro rodas Nossa, cento e sete e cinco mil Mano, eu tô tendo um déjà vu disso aqui, você acredita? De viagem, mano Você já teve um déjà vu, mano? Doideira Vamos lá Teve um ontem? Vamos lá, quem que é o próximo? Agora é o Pedro É o Pedro? Porra, mano Agora hoje nós ganha, rapaziada Não é possível Não é possível Porra Porra, Pedrão Sacanagem, Pedrão Vem um Fusquete pra você, né? Nossa Se desce pra trocar o motor e a tração Não Aí ia ficar encapirotado Mas não tem como trocar com a motor e a tração Então você tá na bosta Caramba, velho Hã? Tem escrito no comboio intruso Ah, é? Tem escrito no comboio? Aí, ó Aí, depois vocês dão um jeito Dão um jeito Hein, quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Pipoca Pipoca, vamos lá Eita, nós Vem em mim Vem em mim, Pipoca Ih, Pipoca Aí, ó Você vai dançar Você vai dançar como um homem jovem Tá? Você vai dançar como um homem jovem Tá bom? Coisa maravilhosa A senhora só está no comboio também? Ah, não A senhora só está fazendo corrida Gente Você quer avisar aqui pra galera? Por ver que nós estamos em vídeo? Avisar pra vocês Que em breve vai sair vídeo Todos os dias no canal Vai lá no YouTube Senhora Soft Me segue Tá bom? Beleza? Isso aí, poucas ideias, tá? Poucas ideias Vai sair vídeo de Forza lá, mano De boa É a primeira YouTuber Mulher de Forza Horizon 4 É a senhora Soft É eu É eu É eu, bestado É eu, bestado Então vai lá Vou deixar o canal dela aqui, beleza? Tamo junto Vamos lá É, Oliveira acabou de mandar senha aí, mano Mas sem negocinho da Soft Tamo junto Vamos lá Quem que é ainda? Quem que é ainda? É eu, Pipoca ainda Pipoca Tá emocionado não, Pipoca? Tô, tô meio que... Quase que passou um baja pra tu aqui, viado O bajinha passou Eu falei, não fica, fica Vamos lá Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Aja coração Você só vê aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento automobilístico 120 mil, Pipoca Ô, louco Tá de sacanagem Tá ótimo Mano, não vai estragar meu dia Hoje vai ser difícil alguém estragar meu dia Eu comecei com 175 mil, nego Quem que é o próximo? É o Relâmpago Relâmpago? Ah não, foi mal Relâmpago, desculpa Nossa 2 mil Você compra uma calói, tá? Compra uma calói, entendeu? Dá que ar de trilha, entendeu? Bota aí É E tá valendo Deixa eu ver Não, não tem carro, né gente? Então a gente tem que chegar Ou até 20 mil Ou até ele ganhar um prêmio Que vale um carro Ah, tá de sacanagem Ele ganhou 127 mil pra tu, nego Caraca Ele acertou na minha vacina Eu não sei, mano Sabe por que Eu tenho 10 dias que o Forza Tá ligado? Que eu não tô rodando roleta Aí o Forza falou assim Não, Mike Vou dar uns prêmios pra esse menino voltar Porque não tem cabimento A cerveira tá dando tanto negócio de sorte Isso aí, ó É, deve ser, mano Porque não tem cabimento, não, pô Tem cabimento, não Aí os meninos falam Pra colocar uma calói Com pinha de arrancada Pô, justo pra mim Justo pra mim Vem um Impala Um Impala Quem que é o próximo? Eu, Samuel Samuel, já tem 10 mil na conta, tá? 10 mil Oh, beleza Ó, vai vir uma defender agora Pô, tu, ó Olha Olha Ixi, a sapatilha 37 Aí joga um tubo nela Acabou Entendeu? E vai com tudo Essa daqui Quem calçou foi o Flash Eu me amarro, mano Nesse copo arrancadão Eita Ô, Samuca O Forza não gosta de ser nem do Mantle, não, mano Você me tira de rua Que que foi? Até que eu acho que você vai ganhar do Mantle ainda É um É um Gosta mais um pouquinho de você É, gosta mais um pouquinho Que de você É um Corrado VR6, mano É, meu Deus do céu, velho Vai tomar no... É, inglês Oh, fala palavrão não, menino Eu falei que o canal agora vai ser best friend Corrado, velho Corrado Corrado Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Senhor Joãozinho Senhor Joãozinho Vamos lá, Joãozinho Vamos no rolê, Joãozinho O que que vai vir, Joãozinho? Eita É um Speedster Wiggle Não presta também não Presta também não Só se trocar o motor Mas não pode trocar o motor Então você se ferrou Quase que eu falei palavrão de novo Quase Eu tô, mano Numa abstinência de palavrão Rapaziada Que, meu Deus do céu Quem que é o próximo? Victor Black Victor Black Blackão É o seu último? Não, depois de me também Quase que veio um S1 Bonitinho pra você, velho Carro de mulher, tá ligado? Que negócio mais clean Da hora Mas pra carro de LGB, né? É, LGB Não pode falar não Pode falar não Senão depois chega um processo Terceiro judicial aí Ah, tá de sacanagem Nossa Tá de sacanagem Eu não acredito, velho Podia ter parado Não vi Não, gente Corta o vídeo aí, irmão Na edição Você corta o vídeo Faz que Fiz que isso não aconteceu Fiz que isso não aconteceu Mentira Tô no contaminé Isso aí Nunca aconteceu Ó, nunca aconteceu Cadê a luzinha do A luzinha do Mimbiomes de preto Aqui, ó Nunca aconteceu Aí, pronto Paguei Paguei a mente de vocês Nunca aconteceu Tá? Vamos lá Quem que é o próximo? O Big O Big? Pô, mano Que isso, velho Eu tava com tudo Pra ganhar, mano Porra Que sacanagem, mano Ó, Big Vai de butina Viu, Big? Tá bom Tá tranquilo É, pode ir de butina, mano Porra, mano Que sacanagem, velho Sacanagem Acabou com a minha raça Ó, RS4 2006 E eu vou ver qual carro Que eu vou pegar Agora eu tenho que prestar atenção Porque eu posso Eu consigo ganhar ainda Eu consigo Depende muito Que que o Vitor Black Vai pegar Eu consigo ganhar ainda Você tá ligado, Vitor Black Que eu consigo ganhar ainda Eu consigo Depende do que Ele ganhou 250 mil, velho O único melhor Fazer o R8 O meu melhorzinho é um Fusca, velho Que que você tá falando Então vai de R8, então, nego Vai de R8, então Eu pego super por conta da tração, né, velho É, não Pois é Por conta da tração Então não pega, não Entendeu? Não pega, não Fica ruim Vou confiar na Cal Vou confiar na Cal Eu já ganhei com ele É, rapaziada Voltei aqui O Vitor Black Estava se questionando Se ele pegava um Supra Pra vir pra cá Ele estava se questionando Disso Vocês acreditam, gente? Que ele estava se questionando Se ele pegava um Supra Pra vir pro Copa Arrancadão Ô, Vitor Black Pô, faz isso comigo não, amigo Faz isso não Faz isso comigo não, tá? Obrigado Vamos lá Ai Mantley versus André Luiz Nossa, eu vou fazer Eu sempre tenho sorteado Eu vou contra uma BMW Eu vou contra um Fred Maiuri Vou ganhar fácil Vou ganhar fácil Vamos lá Impala versus BM Eita Essa BM aí é o satanês, irmão Vamos lá Estão preparados? Não É, percebi Ninguém respondeu Um Dois Três A impressão minha É a BM deixou ainda O Impala ficar um pouco mais na frente Não Ixi, vai perder Vai perder Vai perder Vai Impala Eu ganhei Eu ganhei Impala Arqueado Eu não tô Mano Mano Eu não tô acreditando Uma fita dessa Eu também não Eu tô falando sério Mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Ele é feio Mano Ô André, o que que você arrumou nesse BM, hein? É o aerofólio, você é certeza Eu tô certeza Por que que você botou o aerofólio no carro de arrancada? Pra baixar de classe Ah, pra dar aerodinâmica, né? Eu entendi Pra baixar de classe também Pra baixar de classe E aí, Fred? Tá preparado, meu amigo? Ô, Marcos Você não pode ir de ré, não, velho Posso não Infelizmente Eu tô precisando ganhar isso aqui, amigo Não posso ir de ré, não, tá? Mano Dá uma tirada de pé, não, tá? Vamos lá Conta aí, mano Um, dois, três Ó, Marcos Pô, eu acho que vai dar uma manipulha, hein? Mano Você tá doido? Posso não Posso não, pô Pode tirar o pé, não Pô, já ganhei uma Já ganhei uma Infelizmente, galera Eu posso passar Passar aqui Eu posso passar aqui De todos, mano Mas eu não vou conseguir Passar daquele Supra ali Só Se o Vitor Black Fez muito mal tunado Se ele fez mal tunado Beleza Aqui, ó Na final eu tô Porque vai ser eu e o Muttley Eu acho, né? Quando ele tomar pau, doido Ah, imagina Quando ele tomar pau Tomar pau pro Impala Pô, ô Pedro Dá até dó, hein, Pedro? Pô Vai contra o Corvette, velho Hã? Dá dois segundos aí pro cara Dá dois segundos aí, Pipoca, pô Não, se o Pipoca dá dois segundos e perder Aí é a culpa dele Eu não sei de nada Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Vai dar dois segundos, nada Ô dó do Fusca, mano Ô dó, mano Aí ele disse É o Fusca Ô, pipoca nisso Ô, véi Que dó do Fusca, mano Vai, Fusca Eu confio Não tem como, gente Só se tivesse dado É, só se tivesse dado swap no motor, tá ligado? É, Fusca no peito vai embora Caramba, velho Caramba, velho Ô, Mercedes swap, não tem quem aguenta Ô, Muntley, você tá ferrado, Muntley Tem um M6 aqui É, mano Já me deu até... Mano, tem um M6, Muntley Tem um M6 contra você, Muntley Tem um Corrado Tá moendo Muntley, doido Mano, tô dó Vamos lá, vamos lá Um, dois, três Ô, mano Ô, dó, velho É isso, mano Chega a dar dó, mano Olha Chega a ser sacanagem, velho Até que não ficou longe, não, tá? Ficou longe, não Ficou longe, não, meu, mano Hã? Não, ficou pertinho, olha Ficou, hein Parece que ele tem uma tirada de pé, M6 Vamos ver Agora é o que? Nossa Valendo duas vagas Eagle, Audi e Supra Estão preparados? Um Dois Três Mano, esse Audi tá bonitão, tem Nossa Senhora Ô, ó O Hassan, tem a BMW O Audi e a coisa É, mano Aquilo ali vai me dar um trabalho Mano Mano, já pensou que ele super perdeu pra mim? Que delícia que vai ficar Que delícia que vai ser Nós estamos falando Aqui, nós estamos falando, mano Isso, mas nós se esquece que tem um Corvette no páreo M6, tá? Nós estamos, não se esquece disso Por que que o Relâmpago tá no menu de pausa? Ele tá trocando alguma coisa? Que eu possa saber? Ele tá adulterando Relâmpago Tá adulterando Vai ser desclassificado Eu não tô Não, não tô, velho Por que que você tá no menu de pausa? Gaguejou Gaguejou Eu não senti confiança Eu não senti confiança Não senti confiança disso aí, velho Vem, eu não mexi em nada Mano Tamo gastando você, senhor Eu botando fé no meu empala Eu não mexi em nada Eu sei, pô Eu tô brincando com você O empala é arqueado Tadinho Ô, Mike Mano O empala é arqueado Quem não deve e não teme, hein? Quem não deve e não teme Vamos lá Vamos lá Conta aí, conta aí Um Dois Três Ô, Mike Dá uma soltada de pé aí, pô Cê tá maluco? Eu tenho que ganhar esse copo A pancada de um hoje, nego Pô, bota Desumilde, hein? Pô, desumildância Sacanagem Ganhei Mais um Tô na final Tô na final Vou soltar o pé Dá pra soltar o pé, não, mano É muita Muita desconcertância E senhora soft Tá aqui do meu lado Aqui treinando um Corvette Em 1958 Bonitinho Cheio dos coração Tô classificado pra final Só pra avisar Só pra avisar Que eu tô na final, tá? Vamos lá Calma, gente Vai dar dois segundos Corvette contra M6 É, esse racha aqui Vai ser bonito, hein? Relâmpago versus relâmpago Relâmpago versus relâmpago Vamos lá Vamos lá Preparados? Vamos lá Um Dois Três Ixi O maluco morreu Morreu Porra e volta Volta, volta, volta Foi delay do Discord Ele ficou muito tempo parado Quando não é delay Eu falo Mas foi delay do Discord Eita, mano Tão ficando tensa A galera tá ficando tensa Quebra o cenário Quebra o cenário não Quebra o cenário não Viu, amiguinho Obrigado Obrigado Que nós ainda Falta acabar de gravar Calma aí Calma aí Vamos lá Valendo vaga na final Quem é que vai me encarar? Vamos lá Tá ligado Aê Tá difícil caminhar Um Dois Três Eita, tá saindo de lado Aí, nego Quase que não segura É, mano O Corvette ficou A M6 tá andando A M6 tá andando demais Essa é a V10, não, né? É a V10? Não Qual que é a V10 É a 9, M5, não é isso? Qual que é a V10? A V10 e a 2009 Ó Então vamos lá Um Dois Três Opa Opa Pera aí Queimou Queimou Volta, volta Volta, V10, volta O maior dó do Do Aldi Do Aldi? Não, Maior Fazer o quê? Vamos ver o que vai dar Tá de 4x4 Tá de 4x4, né? Preparados aí? Preparados? Uhum Vamos lá Um Dois Três Eita Ó o Supreira, velho Doido Dá dó não Nossa, mano Olha lá Aqui ela vai Tomando uma violência De espaço Eu vou ter que encarar Esse trem agora Valendo vaga, hein? Ô Black Você dá um jeito no Maicon Pelo amor de Deus Vem pra nós Ó Duas corridas Elimina o primeiro Depois Elimina O segundo Tá bom? Tô chegando Pera aí Ô mano Não é possível Mano Eu se eu tivesse De Mustang Aqui Eu já vi um Mustang Ganhar de Supre aqui Mas Eu não sei Como é que o Vitor Tunou isso aí Se ele tunou bem Se ele tunou mal Foi o Galic Que perdeu com o Supre Não foi? É Conta aí, gente Conta aí Um Dois Tchau, Michael Tem jeito não, mano Tem jeito não Tem jeito não Não tem jeito, velho O Supre é muito bravo É, não dá pra fazer a segunda não O Supre é campeão, mano Fiquei em vice De novo, velho De novo, mano O Supre é foda, mano Eu falei com vocês, velho Eu falei com vocês O Supre é foda, mano Vitor Black E detalhe A vitória do Vitor Black É metade minha É metade minha Por que? Porque você não ia pegar o Supre Você não ia pegar o Supre Você não ia pegar o Supre Quem tava aqui no vídeo Quem tava na live Viu Ele não ia pegar o Supre Vai fazer o quê? Meu amiguinho tá ganhou Tá bom Tá bom Vai fazer o quê? Ele ia de R8, não era? R8 ele ia perder fácil Com a cura Mas tá valendo É isso aí Campeão, Vitão Daquele jeito Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau